De acordo com a legislação, a Câmara de Vereadores de São Lourenço do Oeste tem direito a receber 6% do orçamento municipal. No entanto, os vereadores decidiram utilizar apenas 1,5% desse valor, resultando em uma significativa economia. Normalmente, o montante restante é devolvido à administração municipal no final do ano. Entretanto, em uma sessão ordinária realizada na tarde desta segunda-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que antecipa o repasse de R$ 300 mil para a Prefeitura. Foram uma série de fatores que a gente aplicou no primeiro semestre aqui na Câmara de Vereadores que tornou possível certa economia. Uma delas que eu posso citar foi a diminuição dos valores de diárias dos vereadores, então assim como na iniciativa privada, no poder público também, quando um vereador, todo servidor se desloca, seja para a capital do Estado, capital federal, para realizar alguma atividade parlamentar que diz respeito à população do nosso município, a gente tem direito a receber uma diária. Então, lá no mês de março, já no início do ano, a gente apresentou um projeto de lei que foi aprovado por todos os vereadores, diminuindo em alguns valores cerca de R$ 400 por dia de vereadores em viagens. Então, esse foi um dos compromissos dos vereadores assumidos. A gente também alterou o horário das sessões legislativas, então isso acarretou também a economia por conta das horas extras. E toda a gestão implantada na Câmara de Vereadores, a própria troca do sistema, então firmamos, hoje a gente tem um sistema de transmissão, que inclusive o Pato Branco é modelo a nível nacional, a gente tem um sistema de transmissão de sessões, que onde tínhamos um sistema pago, firmamos um acordo de cooperação com o Senado Federal, o que fez que estimamos uma economia antecipada. O prefeito de São Lourenço do Oeste, Agostinho Menegate, adianta que o recurso será utilizado na saúde. A aplicação deste valor, ele vai ser destinado às cirurgias eletivas, eletivas que vai acontecer aqui no nosso município. São 300 mil agora de início, mas eu sei que a Câmara de Vereadores terá mais ainda, e é uma iniciativa da Câmara de Vereadores, do presidente, da mesa, dos vereadores de situação, em repassar esses 300 mil agora ao governo municipal, mais precisamente à Secretaria, então, de saúde, para que sejam feitas essas cirurgias. É uma forma da Câmara de Vereadores se valorizar, e quem ganha com isso não é o prefeito, não é a Câmara, quem ganha com isso é a nossa população que vai ser atendida. Eu estou muito grato, muito feliz, e parabenizo a ideia do presidente, da mesa e de todos os vereadores, que votaram favorável a esse projeto, de devolver esse recurso, então, ao governo municipal, volto a dizer, para ser aplicado em saúde.